E a Rube Calçados trazendo novidades pra você, olha a coleção Primavera Verão tá incrível, tem calçados, sapatinhos de bebê do 3 a 17 por apenas 15 reais. Tem também novidades, tênis dourado e prata do 20 ao 35, bonitos esses hein, só 30 reais. Tem também as sandálias femininas, novidade pra você também, do 20 ao 36, só 25 reais. Agora tem tênis, papete, sapatênis, do 20 ao 27 e do 28 ao 35 por apenas 30 reais. Tem tênis de rodinha gente, do 28 ao 35, de 90 por apenas 50 reais. E tem os tênis adultos, do 35 ao 42, por apenas 40 reais. Então aproveita, passa aqui e a Rube Calçados, Domingos Ura 152 em Birigui, aproveita. Novidade, você vai encontrar sempre aqui.